Vou falar agora sobre mais um tipo de golpe que está sendo usado por criminosos. Preste atenção. Os golpistas agora estão se passando por servidores do judiciário. Mas isso como assim? Eles ficam mandando mensagens para os credores de precatórios solicitando informações. O alerta, inclusive, é do próprio Tribunal de Justiça aqui do Estado. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo para que ela nos conte informações de como é que esses criminosos estão pedindo, o que é que eles estão pedindo para as pessoas. O próprio Tribunal de Justiça está preocupado porque várias pessoas acabam indo até o tribunal dizendo o seguinte, olha, eu recebi um comunicado de vocês, eu já passei aqui os meus dados, mas até agora ninguém entrou em contato comigo. E o tribunal fala, nós enviamos? Nós não fazemos isso. Como é que acontece tudo isso? Quais são os dados que eles pedem, esses vigaristas, o Maria Maciel? Pois é, Wilson, olha, esses criminosos, eles se aproveitam, se passam por servidores do Tribunal de Justiça de Alagoas e tentam o quê? Conseguir essas informações, dados pessoais dessas pessoas que são credoras, que têm precatórios a receber. O Estado conta hoje com entre 800 e 1.000 pessoas que têm dinheiro a receber do Estado, do município, e no início do ano esse volume de recursos, de pagamento, costuma ser maior, tem pagamento de precatórios todo mês, mas nesse início de ano aumenta esse fluxo e com isso também aumentam essas tentativas de golpes. Aqui do meu lado está o juiz Antônio Rafael Casado, que vai falar então sobre esse alerta. Vocês tiveram então relatos de pessoas que estariam recebendo essas mensagens? Boa tarde. Boa tarde, exato. Sempre esse começo de ano, onde tem um fluxo maior de pagamento, há mais casos de relatos de pessoas que se passam golpistas, que se passam por advogados ou por servidores do judiciário, pedindo dados das pessoas para aplicar outros golpes ou pedindo antecipação de dinheiro para agilização do pagamento do seu precatório. Então a gente sempre faz esse alerta de que não passe seus dados pessoais, só passe seus dados para seus advogados, para seus advogados transmitirem aqui para a diretoria. E também não precisa passar nenhuma espécie de valor para adiantamento do precatório. Quem for o credor receberá o seu dinheiro no tempo devido. Na prática, como é que funciona? Como é que a pessoa tem acesso a essas informações? São duas formas só, né? Advogado ou ela mesmo tendo então interesse vindo aqui. É isso? Isso. Ela pode comparecer no nosso Tribunal de Justiça, no segundo andar, no setor do precatório, e pegar qualquer informação pessoal dela ou através do seu advogado. E a gente sempre frisa para as pessoas que forem procuradas por esses golpistas que procuram a delegacia de polícia mais próxima e levam o caso para a polícia para poder investigar e chegar o responsável pela aplicação desses golpes. E eles acabam conseguindo os contatos dessas pessoas por conta até das informações que são divulgadas, de pagamentos, que saem no diário oficial e tudo mais? A lista que é divulgada no nosso site não contém os dados pessoais dos credores. Cumprimos a resolução do CNJ, onde diz que não é para ser divulgado os dados pessoais dos credores. Apenas divulga-se o número do processo para poder conferir a lista de pagamento. A lista que a gente obedece, que é a lista cronológica de quem chega primeiro e recebe primeiro. Mas os dados pessoais não são divulgados. Esses golpistas conseguem através de buscas em internet e em outros tipos de sites. Mas não no nosso site, não. E vale lembrar, reforçar, que o TJ não envia mensagens pelo WhatsApp, não faz ligações telefônicas, nada para falar sobre andamento do processo. Exatamente. A diretoria do precatório, nenhum servidor do Tribunal de Justiça, através de sua diretoria, não manda mensagem nem liga para nenhum dos credores, não. E as pessoas recebendo esse tipo de mensagem, comunicado, qual é a atitude? O que deve fazer? Deve imediatamente procurar a Polícia Civil para que investigue quem está por trás dessas tentativas de golpe. Porque sempre uma ou outra pessoa, um ou outra, acaba sendo vítima. Infelizmente, a gente tem casos de pessoas que relatam que caíram nesses golpes. Costumeiramente, pessoas mais idosas ou com menos escolaridade acabam se passando e divulgando essas informações pessoais ou até mesmo transferindo dinheiro para essas pessoas. A gente faz sempre esse alerta. Muito obrigada, então, pelas informações e esclarecimentos importantes para as pessoas tomarem cuidado. Se você é um credor, tem precatório para receber e recebeu oi pelo WhatsApp ou uma ligação, desconfie, porque é golpe, viu, para ter acesso a essas informações só pessoalmente ou então por meio do advogado, a grande maioria das pessoas tem esse advogado cuidando do processo. É com você, Wilson. E aí, Wilson. E aí, Wilson.